Fechando com chave de ouro! Fechando o primeiro dia, porque amanhã tem mais! É, amanhã tem mais! Nós vamos receber... Deixa eu ver aqui... Olha, um viajante do universo! Ué, como assim? Ué, gente, mas aqui tá dizendo que é de Minas, ele! Ah, então é isso! Porque Minas é o universo! Já viu o tamanho de Minas? Gente, eu tenho parente em Brasília. Você sai do Rio pra Minas, não acaba Minas já. De ônibus? Nossa, você dorme no ônibus, acorda, olha... Minas, dorme, Minas, dorme mais um pouco, desencarna, reencarna, Minas. Minas é o universo. Não, não, olha aqui, presta atenção. Você leu a ficha dele errado, porque aqui tá dizendo... Viajante do universo é o nome de um trabalho musical que ele desenvolve como proposta de reflexão e harmonização apoiada em arte, filosofia, espiritualidade e amor. Nossa, os ingredientes são bons, hein? Uau! Então é mesmo um viajante do universo, né? Aliás, quem não é, né? Todos nós estamos viajando, minha filha. Nós viemos numa estrela sem fim, viajando nessa nave azul linda da Terra. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, Chacrinha. Olha a hora que a gente já passou. Cruzando o universo, cruzando os sete mares, com essa rima, com esse verso, chamo o Denis Suárez! Denis! Oi! Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Tudo bom, meu irmão. Adorei o universo mineiro aí. Ô, meu irmão, que honra te receber aqui, cara. Valeu. Obrigada. Alegria toda minha. Desculpa o avançado da hora, mas o pessoal tá curtindo. Verdade, isso que é importante. Toda hora é hora. Eu tô aqui desde as três horas, desde a época que a live não tinha som, e o tempo todo tá muito legal. Então, muito gostoso estar aqui. Não lembra disso. E o pessoal muito animado no chat. Valeu muito. Denis, as pessoas que não entraram no início nem sabem disso. Você acabou de entregar. Começou a ser só. Ah, rapaz, mas o pessoal vai ver várias vezes essa live. Não tinha volta. Eu vou cortar essa parte. É verdade. Boa, boa. Então, corta essa também. Pronto. Conta aí um pouquinho do seu trabalho, Denis. Primeiro, deixa eu agradecer. Olha ali atrás dele. Não dá pra ver, mas eu sei que você vai... A logo do Arte União. Olha que carinho. Olha que carinho. Vamos, claro. Tá aqui, vesti a camisa, né? Deixa eu sair da frente dela aqui, ó. Aí, olha ela aí. É, pronto. Claro. Trabalho muito legal, né, gente? Foi uma tarde muito especial. E amanhã tem mais. Então, vejam. Temos que agradecer muito por esse evento, essa confraternização tão boa. A galera ali no chat é... É como se fosse uma comérgia, viu? É, nossa. Que legal. Que bom que você tá curtindo, Denis. Pra gente ouvir isso é muito bom. Porque eu sou... Como eu falei pro Hércules também, as suas músicas também ficam aqui em casa, rodando, rodando. Porque sempre é muito bom. Muito gostoso ouvir o que você fala nas suas músicas e a maneira linda que você fala também. Legal. Obrigado, amigo. Então vamos ouvir a primeira? Não, deixa eu lhe falar um pouco da carreira dele, que eu tinha perguntado. Como disse, fale da sua carreira. Bom, é até engraçado, né? Nem penso com uma carreira. Mas vocês já cantaram a pedra toda. E todos os amigos falaram coisas tão legais que eu me identifico muito. E vejo tanto que esses trabalhos todos de arte no âmbito do movimento espírita, eles têm uma origem comum. Nosso trabalho de dia a dia ali na Casa Espírita, que poderia ser em qualquer outra frente, e na frente da arte também, ele tem razão de ser. Então, do mesmo jeito que você tem a Comerge aí, que vocês têm, né? Minas Gerais tem encontro, que é a Comerbe, que de alguma forma se baseou na Comerge. E eu também participei de um encontro, que é a Comemofra, que também se baseou na Comerge. E essas músicas, esse trabalho, envolve muitos amigos. E só existe porque em algum momento a gente foi pra mocidade, foi pro encontro, levou o violão e deu vazão aos nossos sentimentos, às nossas reflexões também por meio da música. Então, o sentido é todo esse. Uau! Muito bom! Então, agora vamos conhecer o primeiro avô. Agora sim, vamos conhecer o primeiro som do senhor. Denis Soares! Solta aí, Fabinho! Todo céu se organiza para nos transformar, O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas já dos velos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou morrendo me preparar Para ser meu dia aceitar, Invencíveis, fãs de amor e fraternidade. Eu desejo apenas amar, que todo um ar dia e a fé nos cativa. Uma luz vem pra resplandecer dentro do céu Para o Pai glorificar E vai por onde? Vou por dentro me preparar Para ser meu dia aceitar Invencíveis, fãs de amor e a fé nos cativa. Eu desejo apenas amar, que todo um ar dia e a fé nos cativa. Uma luz vem pra resplandecer dentro do céu Para o Pai glorificar Amar é mais dar que receber Amor, deixa fluir a força divina em nós Amar é mais dar que receber Amor, deixa fluir a força divina em nós Apenas amar, apenas amar Apenas amar Apenas amar Apenas amar Eu adoro essa música Obrigado amigos Eu estou te devendo muito, sei lá o que, bônus hora Eu não sei, porque a gente usa essa tua música todo dia antes da nossa live do Amigos da Luz Ah, eu já vi, várias vezes que eu acompanhei a live eu vi e fico muito gratificado, é muito legal. Você sabe que o pessoal do Rio é muito carinhoso, né? Eu já fui muitas vezes ao Rio nos eventos, essa energia da Comer, então é uma alegria saber que essa energia faz sentido aí pra vocês. Fico muito feliz. Nossa, mas bate assim direto. Eu tava brincando no início, aquela coisa de Minas ser o universo e é enorme, mas Minas é grande e é o universo mesmo, não só pelo tamanho, mas pelos astros, pelas estrelas, os sols que brilham nessas Minas Gerais. Tantos exemplos que a gente tem, né? O Chico, a galera e o Dênis, gente, que coisa linda. O Dênis, me conta uma coisa, desde quando você canta, assim, a música espírita, toca, compõe? Ah, eu tive muita sorte porque a casa espírita que eu frequentei originalmente em Belo Horizonte, né? Do período que eu morava lá, que eu já não moro lá há muitos anos, era uma casa muito musical, tinha muita tradição do uso da música, desde as tradicionais canções de João Cabete até músicas da época, um coral com crianças e tal, então eu naveguei nessa onda. A música, pra mim, sempre fez sentido dentro desse contexto, como um instrumento de trabalho que a gente tem na casa espírita, né? De você ir numa tarefa, seja pra harmonização de uma tarefa doutrinária, até reunião de desobsessão lá é com música, né? Na hora que a reunião dá aquele clima meio pesado, entra alguém, faz um violãozinho bem suave, uma musiquinha assim, então isso tornou esse processo muito natural, foi assim. Não, mas total, total. A música tem mesmo esse efeito, né? De ser automático, assim, de botar a gente num outro nível, né? Vibratório, ainda mais uma música de qualidade, assim. E nesse tipo de reunião, você se torna uma desobsessão, é muito valoroso, assim, a música, né? Exatamente no sentido de manter, porque numa reunião dessa gravidade, dessa responsabilidade, é preciso que todo mundo esteja ali, né? Em comunhão, numa vibração legal, né? E a música é um instrumento maravilhoso pra isso. É verdade, sem dúvida. Sintoniza, pode ser uma prece, pode ser um estudo, é tudo ao mesmo tempo. Sim, sim, a música é uma prece. E parece que pega um atalho, você vai ver uma palestra, é maravilhoso, e nós temos oradores aí, nossa senhora, não vou nem falar do Divaldo, né? Que é um astro nessa, na oratória, mas assim, é maravilhoso. E aí você fica ouvindo, mas a música, parece que ela pega um atalhozinho, assim, no coração, que vai rapidão, né? E leva uma mensagem, assim... Isso mesmo. Então vamos ouvir. Então vamos ouvir a outra do Sr. Denis Soares. Solta aí, famílio. Música Pode notar, que tantas coisas estão fora do lugar. Estende a mão e ganha um não, com um olhar de pura incompreensão. Vontade de se transformar, mas a descrença tenta te desanimar. Boa intenção, no coração, então é hora de pensar, que se você deixar que o mundo te ilude, faça pensar que é normal, esquecer que há muito além, como se tudo fosse a vida material. Ah, veja como é bom saber, que essa vida há de ser, mera página escrita em um livro imortal. E se pra sempre eu vou viver, hora é de aprender, que as coisas desse mundo se explicam no final. Ah, não se perca na ilusão, de querer ter a razão. O que vale nessa vida está dentro do coração. Mais do que ter opinião, é tão bom poder deixar, que as nossas atitudes possam tudo transformar. Pois se você deixar que o mundo te ilude, faça pensar que é normal, esquecer que há muito além, como se tudo fosse a vida material. Ah, veja como é bom saber, que essa vida há de ser, mera página escrita em um livro imortal. E se pra sempre eu vou viver, hora é de aprender, que as coisas desse mundo se explicam no final. Ah, não se perca na ilusão, de querer ter a razão. O que vale nessa vida está dentro do coração. Mais do que ter opinião, é tão bom poder deixar, que as nossas atitudes possam tudo transformar. Ah, que as nossas atitudes possam tudo transformar. Ah, suas atitudes podem o mundo transformar. Tênis, que coisa linda. Ô, Denis, antes da gente se despedir, porque a gente está correndo, me fala uma coisa. Como é que é o teu processo criativo? Conta um pouquinho pra gente. Você escolhe, não, hoje vou escrever uma música. Aí senta e vai escrever. Ou não, ou te ocorre assim uma ideia. Como é que funciona? É, normalmente não, porque, apesar de que, eu até vi vocês conversando com alguns outros companheiros, aliás, ótimas apresentações tivemos hoje, eu conheço todos os companheiros que estiveram aí, foi muito bacana rever, a gente não está podendo fazer isso ao vivo e sente muita falta. E alguns disseram, né, que fizeram, o pessoal do Carrossel mesmo comentou que, ah, faz alguma música pra um tema do evento e tal. Em raríssimas ocasiões já aconteceu alguma coisa assim. Mas, em geral, não. Em geral, vem uma ideia, uma melodia, ou, às vezes, a música é alguma parceria também, alguma coisa que você está pensando muito, né, então, eu tenho tido a oportunidade de seguir isso de uma maneira muito livre, né, sem compromisso, não tenho compromisso de fazer música nem nada. Às vezes acontece, às vezes fica um tempão sem acontecer e está tudo bem. O importante é a gente estar no trabalho. Eu canto muita música de outros amigos também, que eu gosto. e, enfim, eu acho que isso é que é legal, deixar tudo muito, o coração governando, né. E você, em algum momento, achou, assim, que o que você fazia, lá na sua casa, pra galera do seu centro, alcançaria tanta gente, assim? Eu te pergunto isso porque a gente, no Amigos da Luz, tem muita essa gratidão, sabe, com a internet, com as pessoas, porque a gente começou a fazer achando que ia ter alguma galera que ia ver, mas não que ia alcançar tanta gente. Isso é muito maravilhoso, uma baita responsa também. É, por exemplo, eu, quando morava em Brasília, frequentava a FEB lá com a Marina, né, a nossa, minha companheira lá, a gente cantava sempre antes da juventude, e, às vezes, quando eu ia pra dentro da sala da juventude, a gente utilizava algum vídeo do Amigos da Luz, porque... Olha só, que legal! O que nós estamos fazendo com isso? Claro, porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos construindo uma rede em que as coisas fazem sentido. Mas eu acho isso muito legal, por quê? Quando eu fiz alguma canção, sem dúvida, não tinha meta nem pretensão nenhuma com nada. E, às vezes, eu acho que a gente faz esse trabalho, eu tenho esse pensamento, eu faço pra espantar os meus próprios fantasmas. Então, a gente faz pela catástrofe, pela auto-evangelização que o Hercules mencionou, né? E, de repente, quando a gente disponibiliza isso e vê que chega em outros amigos, isso talvez seja uma medida da sintonia, da semelhança das nossas buscas. Então, esse processo é muito gratificante. Ainda que não seja o primeiro objetivo, quando acontece, a gente passa a perceber que está de mãos dadas com muito mais gente do que a gente imagina. E isso é muito legal, dá uma força muito grande, não tenha dúvida nenhuma. Ô, Denis, eu quero muito te agradecer. Só pera aí, deixa ele falar. Não quero te agradecer nada, não quero te agradecer nada. Onde que o pessoal te encontra nas redes sociais, Denis? Além de acessar o site da ArteUni. Eu ia falar que o melhor lugar é o arteuni.com. É entrar lá e pesquisar, né? Isso aí. Mas, eu tenho muito pouca coisa, assim. O trabalho é muito espontâneo, simples. Eu não vendo CDs. Eu tenho dois CDs gravados com participação de queridíssimos amigos, assim. Um que ficou pronto em 2008, que é o Viajante do Universo. E o outro que ficou pronto ano passado, depois de três anos de elaboração, que é o Livro Imortal. Esses dois CDs estão disponíveis para fazer download no site www.viajante-do-universo.org.br. E, claro, está em todas as plataformas digitais, para quem gosta desse formato. Quem quer baixar os MP3, entra lá e baixa. E lá tem o link para o YouTube e etc. No YouTube tem uns vídeos mais simples e caseiros, igual esse aí que eu mudei de apenas a máquina. Eu dou uma tosse no começo. Eu esqueci de cortar, rapaz. Não, eu deixei. Eu ia até tirar, mas aí ficou engraçado. Que você tosse e a Babinha ainda faz também. Ah, eu não consegui nem ela fazendo essa parte. Depois eu vou voltar para assistir como é que é a tosse aí. Muito legal. Obrigada, Denis. Foi lindo. Foi lindo demais, meu irmão. Muito obrigado mesmo por você estar com a gente. Poxa, eu ia perguntar um negócio e eu esqueci. Não, você tinha falado para agradecer. É. Então, mas... Obrigado. Você falou para agradecer. Não, eu quero muito agradecer, mas é porque eu tinha uma última pergunta que fazia para o Denis. É a última do zap. Pronto, combinado. Agora eu tenho ele adicionado. Denis, obrigado, meu querido. Beijo. Você está aqui com a gente. Foi uma honra muito grande te receber, viu? Amigos, honra toda minha. Obrigado a todos os companheiros que estão ali, nos acompanharam no chat. E outros vão ver ao longo dos dias para frente, todos muito carinhosos. Foi o sentimento de estarmos aí num grande encontro. O pessoal do Espirituoso falou assim, vai ter que ter versão presencial. É isso mesmo, né? Sim. Iniciativa dessa, abre uma frente, expande alguma coisa. Eu fico muito feliz por ter podido participar aqui. Muito obrigado a todos vocês. Aos companheiros que estão na técnica, muita gente que trabalhou. Marina, com sua paciência, que já foi decantada aqui, eu preciso frisar também, que eu dei muito trabalho a ela. E a vocês em especial, todos os companheiros. Muito obrigado. Uma alegria ter estado aqui com vocês. Beijo muito grande para todos. E eu sei que vocês já vão dizer isso, mas eu vou falar de uma vez. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Lembrei. Antes de você ir embora. Ih, caiu meu microfone. Antes de você ir embora. Aquela gravura da capa do CD Vejante do Universo, foi você que fez? Não. Quem sou eu para ter essas habilidades, né? Um companheiro de mocidade, Lucas Alves. É um grande ilustrador. E na época a gente conversava muito sobre as músicas, conversamos ainda. muito na ideia de que as músicas estão sintetizando algo. E o Viajante do Universo, que é o nome do primeiro CD, que é o nome de uma canção também. Mas se quiser chamar de Viajante da Maionese, tudo bem, não tem problema. Esse desenho foi feito com a ideia de sintetizar essa nossa visão. Por isso que tem essa ideia de ter uma filosofia, né? Nós, como viajantes imortais, que estamos aqui numa experiência transitória na vida na Terra. E o que a gente tem de mais importante está no nosso coração. Por isso que aquele desenho tem uma estrelinha no coração. E uma mochilinha para sintetizar que o que a gente pode levar dessa vida são as conquistas que a gente vai amealhando ao espírito. Para que a gente se desprenda de muitas coisas que estão nos iludindo aí. E possa caminhar mais feliz e mais em paz. Adorei. Isso aí, Denis. Muito obrigado, meu irmão. Beijo! Eu que agradeço. Beijo pra todos. Obrigado. Vou falar com a Marina. Com a Marina aqui. Menina, tu viu? Ele falou amealhando. A pessoa usando vocabulário isso aqui. Amealhando? O que é amealhando? Gente do chat! Vocês estão amealhando? Muitas coisas boas aí. Adoro essa palavra. Você está amealhado, Fábio? E aí, Marina, o que o pessoal está falando aí? O pessoal adorou o Denis. A Vânia falou que ele é nota 100. A Ana Elvira falou que a música dele é maravilhosa. Que a gente fechou a live com chave de ouro. É verdade. Aí também aqui, Denis, Deus te abençoe. Osmar Senhorete Júnior falou. Essa música de todas as manhãs aqui. Quando você falou, Fábio, que escuta que a música do Denis abre as lives. Ele falou que escuta toda manhã também. A Marília falou, Denis Soares, sou fã. E aí a Raquel também na hora falou, só vem músico bótimo de Minas. Minas é muito bom mesmo, né? Aí a Vânia também falou que escuta sempre de manhã, no caminho para o trabalho, as músicas do Denis. A Paula falou que ele é maravilhoso. O Jadson, como é bom ver arte de qualidade com a mensagem tão linda. E o Cisne e Grilo fecharam com chave de diamante. Parabéns a todos. Que delícia. Agora, a galera está aqui pedindo um negócio. Eu queria que a live virasse à noite. Peraí, sabe de manhã? Porque acabou de chegar alguém aqui em casa. Não, não, deixa ali. Depois a gente abre a porta. Mas vai ficar lá fora, abre a porta para ele. Desculpa, gente. Tinha problema. É aqui dentro de casa. Oi. Oi, Ricardo. Tudo bem? A Suzete Entrazão falou que a live podia virar à noite. Aí a bela dona já falou, viradão arte une. Não estou pronta para o fim dessa live. Vamos até amanhã, gente. Não custa nada. E aí o Ciático versus Dores falou, eu topo virar à noite cantando. E aí? Nossa, não dá. Ciático, beijo para você. Aliás, beijo Ciático, Raiesca. A galera toda que sempre está com a gente lá. Está todo mundo aí. Está todo mundo aí. Oi, Ricardo. E, ó, o Denis falou aí do negócio da live. Depois, quando a gente pudesse encontrar, o arte une seu evento presencial, né? Seria lindo, maravilhoso. Só que já está dando briga. A galera já está. Tem que ser no Rio, tem que ser em São Paulo, tem que ser em BH. É itinerante. É itinerante. A gente vai fazer uma turnê. A turnê. É itinerante. Vai ter que ser. Não é não? Para não gerar problema também. E aí, muita gente agradecendo de novo, mais e mais, a live e todos os artistas que passaram. E aí, eu também queria aproveitar aqui que muitos artistas citaram que eu estava lá durante a semana falando com eles. Também agradeço a paciência, o carinho, foram todos muito educados. E aí, também agradeço pela paciência do atraso, né? Que a gente atrasou aqui. Coisa pouca. Mas todos foram assim. Vamos comentar. Maravilhosos. E vocês também que estão assistindo a gente. Obrigada por estarem aqui até agora. Valeu, gente. Marina. Obrigada. Até amanhã, Marina. Valeu, minha filha. Até amanhã, gente. Até amanhã. Então, minha gente. Vamos terminar no estúdio. E aqui termina o primeiro dia do Artiune. Mas amanhã tem mais que horas? Quinze horas. E ponto, né, gente? Teremos samaritanos. Glorinha Latine. Vozes Eternas. Alô, filho. O show Estradas. Cartas de Bordô. Ânima. Gã, Grupo Arte Nascente. Nando Cordel. E Alma Sonora. Nós agradecemos muito a todos os canais que se juntaram aqui na transmissão dessa live hoje. Muito obrigado. Todos os parceiros de divulgação. Tem uma carta que agora eu não estou enxergando. Eu enxergo, eu enxergo. É para falar os retransmissores. Amigos da Luz, Canal A, Espiritismo TV, Espirituosos, Meninas Espíritas, Oficina, Portal Reação. Eu vou rir porque eu vou lembrar aquele canal que eu falei errado. Oficina Aê, Aê, Oficina de Estudos e Atos Espíritas. Rede Amigo Espírita, TV Nova Luz, TV 7, TV Mundo Maior e Web Rádio Fraternidade. E especialmente a você, telespectador, que está essa tarde com a gente, todas essas horas, participando com a gente, dividindo com a gente, dessa doideira que foi essa live. Mas muito obrigado pela paciência de vocês, pela entrega, pelo carinho. Tomara que a gente tenha conseguido levantar um pouco essa vibração da galera e que a gente possa espalhar isso, gente, dentro de casa. A gente está precisando muito de otimismo. Isso é matéria-prima. Entendeu? Matéria-prima. Obrigada por embarcarem nessa loucura com a gente, né? Está aqui até agora. É verdade. Isso não estava no script, foi da minha cadeira. Nossa, que pessoa improviseira. Chega aqui, Ricardo. Eu preciso dar você para a galera. Vem cá. Gente, olha aqui. Vamos conhecer o senhor Ricardo. Isso aqui é o marido de Carla. Vem cá. Apareceu? Oh! Chegou. Devidamente mascarado para me buscar. Olha a responsabilidade. Viu? Meus amores, muita gratidão a todos vocês. Vamos agradecer junto os nossos amigos do alto. Vamos lá? Vamos lá. Vamos respirar um pouquinho. Começar a acalmar o nosso coração um pouquinho. Esse coração que bateu tão forte hoje. Com tanta alegria. Bateu no compasso de tanta música bonita. Que a gente possa agora acalmar um pouquinho o coração. Arrumar a nossa casa mental. Para receber o nosso Mestre Jesus. Querido amigo, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos estado juntos aqui durante tantas horas. Obrigado, Mestre, pela disponibilidade de tantos artistas incríveis. Por tanta beleza, Senhor, por tanta beleza, por tanta entrega, por tanta... Nem tenho palavras, Senhor. Que os nossos amigos do Mestre possam estar aproveitando esse momento de união que a gente teve aqui com tantos corações juntinhos. E que a gente possa ter aberto uma porta maior, uma fresta, uma janela, uma persiana, um espaço para que possa entrar a luz do sol, Senhor. A luz do alto que afaste toda a sombra, que afaste a sombra do medo, da angústia. Que a gente possa ser banhado pela Tua luz, Mestre. Essa luz que nos traz a confiança de que o futuro é bom. De que todos esses desafios são passageiros. Nós pedimos especialmente agora, Mestre, para aqueles irmãos que estão nos hospitais, as famílias, os profissionais de saúde, da limpeza, da recepção. Todas as pessoas que estejam mais diretamente ligadas agora no combate à pandemia, em todo o nosso planeta. Que recebam, Mestre, dessa mesma luz que nos banha agora. De esperança, Mestre. Que a gente possa nunca duvidar do que corpo físico é passageiro. Que nós temos aqui as nossas experiências. E mesmo que seja a hora de voltar para a pátria espiritual, que a experiência aqui tenha sido maravilhosa. Que nós tenhamos passado por essa terra, Senhor. De fato, abrindo as nossas mentes para as oportunidades que aparecem a cada dia. Que os nossos amigos nos ajudem, Senhor, a estarmos atentos às oportunidades da vida. Que o orgulho, a vaidade, o egoísmo não sejam suficientes para embaçar tanto assim a nossa vista, que a gente não consiga mais enxergar o outro, o próximo. Ah, Mestre, muito obrigado. Que amanhã, no segundo dia da nossa live, tudo corra bem. E eu ainda estou precisando muito daquele técnico de ter isso, se eu tiver sua mãe de bagado. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os amigos espirituais. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, amor. Acabou. Que é? Babi. Babi. Beijo, meu amor. Obrigado, Joaquim. De que lado que ela está? Estão aqui, né? Está aqui, é. Devem estar mortos, cansados, tadinhos. Vão descansar. Ah, gente, siga Babi. Arroba, abaiome, underline, cult. Que é assim, arroba, A, B, A, Y, O, M, I, underline, C, U, L, T. Esse é o perfil da Babi lá no Instagram. E siga também todos esses canais que estão aparecendo aqui embaixo. Nossos retransmissores, divulgadores. Segue, curte, compartilha. Toda essa galera, vamos aumentar a nossa rede de amigos espíritas. Isso aí, gente. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Amanhã, três horas. Não esqueça, gente, apareça. Ó, três horas, Carlinhos. E nada de me mandar botar roupa de chacrinha, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Eu não vou admitir isso. Eu sou uma pessoa de respeito. Amor. Tá. Que seja pelo menos uma roupa mais fresca. E aí, obrigado, Fabinho. A razeira técnica. Tchau, Fabinho. Foi ótimo. Mas deu certo, deu certo. Beijo, Babi. Babi, um beijo. Te amo. Te amo, Joaquim. Essa música não vai sair nunca mais da minha cabeça. E ela não acaba, né? Quer dela acabar?